Oiê! Olha eu de novo! E aí, como está você hoje? Já esterilizou o celular para assistir os vídeos da GENE? Então, vamos para o vídeo! Pensamentos positivos, orações, pessoas que amam o próximo e vontade de viver. Estes são alguns pontos que deixam a vida mais leve, não é mesmo? E isso também ajuda a quem está buscando a cura do Covid-19. É o caso do policial militar Clariston de Souza, aqui de Vila Rica, que foi internado na UTI de Barra do Garças há alguns dias. E conseguiu vencer o vírus, já recebeu alta e vai continuar o tratamento na UPA de Barra do Garças. Vimos que é possível sim, passar por uma grande tempestade e ainda conseguir ver o arco-íris. Motivo de grande felicidade para a nossa cidade. Mas isso só reforça também o que já falamos aqui. Tenha sempre em mãos os seus coleguinhas, máscara e álcool em gel. Agora é cada um fazer a sua parte para ficar ainda melhor para todos. É isso por enquanto. Boa noite, tchau!